Olá, meu nome é Andressa Ferreira, sou licenciada em História pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, no campus de Jacarezinho. O trabalho que é apresentado é resultado de uma pesquisa em iniciação científica, feita a partir do PIBIC e sob orientação do professor Giacarlos Moreno. Então, o título da pesquisa é Brasileiras no Ensino de História, Representações Identitárias, Gênero e Decolonialidade. Inicialmente, é importante destacar que a ideia da pesquisa surgiu a partir da constatação, já muito pesquisada na área do ensino de história, de que as mulheres são apagadas da história enquanto disciplina é ensinada nas escolas. É como se elas nunca tivessem existido ao longo do tempo. E esse apagamento é fruto do que a socióloga Carla Cristina Garcia, em seu livro História do Feminismo no Brasil, chama de androcentrismo, que em termos gerais significa ser apropriado masculino como representação universal ou medida para todas as coisas. E são justamente essas representações androcêntricas que excluem as mulheres dos conteúdos da história escolar. Hoje, porém, muito se discute sobre a importância de construir uma educação que contribua para a valorização e respeito à diversidade e para a garantia da igualdade de direitos entre as pessoas. Então, se as desigualdades entre homens e mulheres existem na sociedade e se manifestam na escola pelo apagamento das mulheres nos conteúdos, é fundamental incluí-las nas narrativas da disciplina para que essas desigualdades sejam discutidas entre professores e estudantes, visando formar uma juventude mais consciente sobre a urgência de se superar as assimetrias que ainda existem entre os gêneros. A partir dessas constatações, a problemática central que a pesquisa propôs solucionar foi que alternativas didáticas podem ser propostas para trabalhar a história das mulheres no ensino escolar de história. E para solucionar essa problemática foram selecionadas as fontes Heroínas Negras Brasileiras em 15 cor 10, Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil e Mulheres Indígenas da Tradição. A partir dos livros foram selecionadas algumas biografias de mulheres populares que se destacaram na história do Brasil. A partir da análise das fontes e da seleção biográfica, o objetivo da pesquisa foi construir sequências didáticas para trabalhar a história das biografadas no ensino escolar de história. Desse modo, nós buscamos apresentar reflexões e materiais que podem contribuir para a superação do androcentrismo que ainda fundamenta a narrativa histórica escolar. Então, conforme citado na introdução, as fontes utilizadas na pesquisa foram Heroínas Negras Brasileiras em 15 cor 10, Extra Originárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil e Mulheres Indígenas da Tradição. Já a metodologia para a análise das fontes se baseou no conceito de representação elaborado pelo Roger Fertier. Em termos gerais, representações são interpretações que as pessoas constroem para dar sentido à realidade. Nós utilizamos também o conceito de interseccionalidade, explicado no livro O que é a Interseccionalidade, cuja autoria é da professora Carla Acotirene. Segundo a autora, esse conceito é um instrumento metodológico que serve para nós compreendermos como as desigualdades de gênero, raça, classe e sexualidade, em muitos casos, atuam em conjunto, gerando múltiplas formas de desigualdades entre as pessoas. Acresce que também foi utilizado como instrumental metodológico à decolonialidade, que é um paradigma teórico apropriado para refletir sobre um ensino de história que traga destaque para o povo negro e para os povos indígenas da América Latina, que historicamente são apagados da narrativa histórica devido à problemática do eurocentrismo. Então, a seleção das fontes pautada nesses conceitos serviu para nós analisarmos como essas representações decoloniais e interseccionais aparecem na biografia das personagens. Pode-se perceber, a partir da análise das fontes, que as personagens negras e indígenas brasileiras são representadas como mulheres que de alguma forma resistiram e buscaram superar as desigualdades que impactavam tanto elas como suas companheiras. Assim, essas narrativas trazem destaque para a importância de cada uma delas na história do Brasil. De posse dessas análises, foram construídos três textos que tinham as propostas didáticas como resultados centrais. O primeiro texto é intitulado Mulheres Brasileiras na Literatura de Cordel, Aprendizagem da História, Linguagens e Interculturalidade Crítica. Aqui, a fonte central foi o livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. A partir da fonte, foi escolhida a biografia em Cordel, de Maria Firmina dos Reis, autora do livro Abolicionista Úrsula, que é considerado o primeiro romance escrito por uma mulher negra no país. Nesse sentido, o livro Heroínas Negras é proposto como um material paradidático que, trabalhado junto com o livro Úrsula nas aulas de história, contribui para visibilizar uma personagem importante da história do Brasil, que viveu durante o século XIX. Então, nós propomos a utilização de biografias no ensino de história como uma estratégia para aproximar os alunos de personagens reais, concretos, para que, a partir daí, eles construam suas reflexões sobre as relações entre as estruturas sociais e a vida individual e coletiva em cada período histórico. O segundo texto produzido intitula-se Gênero e Interseccionalidade no Ensino de História, temas sensíveis e biografias a partir do livro Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Nesse texto, a escravidão e o racismo são elencados como questões socialmente vivas, ou seja, problemáticas sociais oriundas de outras temporalidades que é comum no presente. Para embasar essas argumentações, utilizou-se principalmente de Moreno, Fernandes e Gonzales. Assim, o pós-abolição foi problematizado como um período que sedimentou as desigualdades raciais que impactam no Brasil contemporâneo. Especialmente foi trabalhada a atuação das mulheres negras durante a escravidão, suas formas de resistência e os impactos do pós-abolição nas suas vidas. Para personificar as questões, a proposta didática destacou a atuação da Laudelina de Campos Melo, que foi uma mulher negra, filha de ex-escrava, que marcou a história do Brasil por contribuir para a conquista dos direitos das empregadas domésticas, que é uma categoria trabalhista composta por maioria de mulheres negras, que durante a escravidão faziam o papel de mucamas. O objetivo aqui é contribuir para que os estudantes compreendam que as mulheres negras atuaram no passado e permanecem atuando no tempo presente para a superação das desigualdades de gênero, raça e classe que as impactam. Por fim, a terceira sequência didática construída intitula-se Povos originários e pedagogia decolonial, uma proposta a partir de mulheres indígenas da tradição. A perspectiva decolonial de Catherine Walsh e as reflexões de Walter Minolo foram mobilizadas para justificar a importância de se trabalhar a memória, os saberes e as lutas das mulheres indígenas no tempo presente. Trata-se de dialogar com existências e conhecimentos outros, que foram historicamente apagados pelo eurocentrismo. As perguntas norteadoras para análise do material didático centraram-se na biografia da personagem, nos grupos étnicos aos quais elas pertencem e nas lutas e reivindicações dos movimentos sociais indígenas do Brasil. Essas foram, em suma, as sequências didáticas construídas ao longo da pesquisa que objetivaram responder ao seu problema central, que é quais alternativas poderiam então ser mobilizadas para inserir a memória dessas mulheres no ensino escolar de história. Então, as sequências didáticas construídas buscaram apontar caminhos possíveis para se trabalhar esses conteúdos nas escolas. Nós defendemos que o trabalho pedagógico feito a partir das sequências didáticas contribui para que os alunos se envolvam em uma leitura crítica de mundo, nos termos de Paulo Freire, e construam projetos de ação no tempo presente para a superação das desigualdades de gênero, raça e de classe no futuro, conforme descreve Hilsen em suas reflexões sobre consciência histórica e sobre a importância do conhecimento histórico para a vida humana. Eu agradeço especialmente ao meu professor orientador, Giacarlos Moreno, por todo o apoio e por todos os ensinamentos ao longo da pesquisa desenvolvida, e também à Fundação Araucária pelo financiamento dessa pesquisa, que sem dúvida foi fundamental para mim, enquanto graduanda, consolidar o meu senso de pesquisa científica. Essas foram as referências centrais utilizadas ao longo da pesquisa.